O Jornal, procedente de Coimbra, e com o destino em Aveiro, vai dar entrada na linha 1.1, e fez uma para as distâncias em todas as estações e empedeiros. A entrada para os fundeiros, a atenção para a distância e empréstimos. O Jornal, do Jornal do Põe, do Jornal da Cisne? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL